Música Fiquei com o Velocross para o dia 3 de julho, extensão das comemorações do Universidade da Cidade e contando com a presença de todo mundo aí, Monte Verde, Bandeirantes, Capuranã é a segunda etapa do Velocross Intermunicipal, vai estar acontecendo aqui no Sindicato Rural Hoje nós estamos com essa galera aqui para andar na pista, vou fazer uma foto bem bonita aqui da pista do Sindicato que o Sindicato é parceiro, que nem a Prefeitura Municipal também, sempre junto com a gente agora mesmo também o Pipa estava aí molhando, o pessoal quando precisa da grade todo mundo junto, a Secretaria de Obra, Secretaria de Urbanismo, junto também com a Patrícia Cian sempre que precisa do apoio das Secretarias Municipais, está junto com a gente saúde, todo mundo empenhado, junto com o município e essa molecada bacana que tem aí para fazer um evento bem top para todo mundo, com bastante segurança praticamente a galera que está toda aí, já estão participando porque do campeonato em si, já tem os pilotos que vem fazendo essas corridas alguns pilotos que vem de fora no dia e tem outras categorias que esse pessoal vai rodar também ninguém vai deixar de andar por ser de fora, entendeu? Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti